o pessoal bom dia bom dia mas eu vou 18 horas sabadão vamos começar esse vlog tem que começar aqui ó dentro da McLaren 720S porque o vendedor aqui é muito gente boa o John vendedor da McLaren ele é do caramba deixa eu entrar tô com os filhos da Dani vieram Bruninho e Melina então trouxe o Bruninho pra ver a McLaren o pessoal toma aqui ó 352 mil dólares uma 720S 2019 ele tinha uma cena já vendeu e semana que vem em 10 dias ele recebe outra McLaren cena a gente começa o blog aí já escolheu a sua pessoal temos que agradecer aí o John por deixar nos mostrar e ele nos presenteou aqui ó o catálogo da McLaren nossa senhora high quality qualidade total thank you very much John for o Lima aqui para na Porsche pessoal olha o GT GT3R 221 mil dólares tá doido o negócio hein o legal que você pode vir andar o cara perguntou se eu tava interessado eu falei olha eu tô olhando ele aí deu aquela risadinha eu tô passando com a família e falou não fica à vontade fica à vontade entendeu a 2019 caindo que eu puxei uma vez que eu tive o prazer a honra de puxar para Porsche lá na cegonha hein a coisa linda aí pessoal que quer ver dá o dá pausa aí para vocês pegarem a especificação hein 221 mil dólares tá aí na tela beleza pessoal dá pausa aqui na Alemanha Panamera turbo 177 mil dólares hein mas tem um Porsche mais barato aqui tem a nova essa acho que Macan 59 mil quer subir menorzinha e nós temos outro Panamera aqui ó e saiu esse novo aqui ó meio perua e tá doido esse estilo aqui em isso aqui não viu o preço nossa tá bonita hein essa tá um pouquinho acima de 500 mil dólares é a Aventador e essa Spyder aqui é o Huracan né não sei se chama Spyder também mas é conversivo 260 mil dólares e essa música aqui vai me dar pra mim com direitos autorais hein tá show hein qual que vai escolher olha só essa daqui pessoal deparadinha na Porsche aqui tá pra ver mecânica os caras estão com quatro dessa SUV da Porsche Porsche não é Lamborghini a nova Lamborghini é Lamborghini ó que a gente tava lá na Porsche aí eu perguntei cadê a Urus na exposição o vendedor falou ah não tá tudo vendido não vai nem para vitrine acabou tudo que chegou vendeu hein olha olha lá os catálogos aqui dentro ó os catálogos queremos um aí Domingão em Nova Iorque aí eu Dani Aninho Melina New York Times Fake News o Paneta Vista 8º aí ó trabalho do Rodolfo e Giuliani tudo isso daqui antes era lojinha de pornografia lugar de striptease fichinha cheio de bandido de maloca aqui olha aqui já tá tudo área pra turista seguro bom trabalho do prefeito Rodolfo e Giuliani aquela visão em 4K 60 Times Square estamos na 42 com a 7ª e a outra aqui é 42 com a Lodway aqui ó vinho e cerveja área área deles o álcool trazer bebida alcoólica de fora é proibido e por favor vamos dividir a mesa e limitar o seu tempo em 30 minutos né para você sentar e ficar eaila rozeando oi Oi tô filmando aqui e aí e ai e você fez o presa aí que esse telão as imagens e a bola lá no colocar 2019 ainda essa bola aqui termina então desce determinado ela até para 2019 tá aí, morando o que? eu moro já aqui 23 anos, eu não me canso de passear, eu curto curto essa agitação pode falar que é bem turistão mas eu curto como se tu estivesse vendo dentro de um filme pessoal, estamos passeando viemos aqui no Trump Tower, o serviço secreto tá na porta tem que passar na máquina aqui a cojinha dele com coisas oficiais da campanha só para ir para os apartamentos na residência é aqui, casa do Trump José Maria Marim e quem mais mora aqui nessa Ayrton mesmo se o Trump estiver aqui tiver barricadas na rua, na época que ele foi eleito aqui é o serviço secreto esses caras aqui sentados, é a divisão uniformizada tá vendo, até a mulher aqui do serviço secreto você chega e fala vou no Starbucks que eles não podem barrar, é o que eu fiz quando eu tava quando o Trump foi eleito tava o serviço secreto tudinho barricado antiterrorismo aquela coisa toda acabou bom, estamos no Hartford Center lotado não tem como filmar a noite agora primeira vez filmando em 4K 64 por segundo detreirão da Coca-Cola loja da Disney o F1 21 a quantidade agora tá cheia lá atrás, lá em cima, lá em 2018 não tem mais hora do trabalho, pessoal menos 4 vamos dar essa partida é isso aí, pegou vamos ver se eu falar de fazer ah, mas o negócio aqui anda rápido aqui, ó guarda a carreta ficou baixa quantidade de HRV então, pessoal teve uma pessoa que perguntou sobre os HRV que ele não via se tinha marcado nos Estados Unidos ele tem, ele vende mas o que acontece é que ele vinha pelo porto de Davisville que ele é feito no México ele, o Honda Fit que é vendido nos Estados Unidos e o HRV é feito no México que vende navio além disso aí uns meses atrás teve inundação teve enchente na planta da Honda no México e parou de vir a HRV praticamente agora voltou quando voltou voltou numa força que tá vindo até de treino para o nosso terminal entendeu? ele é assim aí, pessoal aqui, ó isso daqui é a Lincoln Navigator que é maior que uma Explorer bem maior esse é um precinho então trabalhamos na segunda hoje é terça já fizemos nossas duas viagens estamos agora pegando um van vamos pegar três vans aqui nós vamos para New Hampshire duas paradas na mesma cidade depois a gente pega Audi e Volkswagen para ir para a área metropolitana de Washington, D.C. ali, desse Virgínia ali, Alexandria aquela região mas acabo dormindo amanhã em casa também vou dormir hoje em casa né? que é o preload e amanhã tá estourando logo quando estiver passando aí eu durmo em casa de novo aí quinta vou na madrugada e parece que eu vou pegar Mercedes mas algumas vezes falam que vai pegar Mercedes acaba pegando Honda lá os hatchback mas vamos ver que só peguei Mercedes uma vez aqui nessa empresa a Mercedes chega no Porto de Baltimore Olha, algumas vans já vêm de fábrica sim já pintada interessante, né? aqui também desce Nissan ele tá descendo Nissan lá no meu terminal aqui ó agora é de ar-condicionado Carrier já vem pintada olha, vai ter que andar até a 20 aquela de passageiro eu tenho duas de passageiro que é para locadora Enterprise a Ford Escape aqui ó Bom dia meus amigos vamos embora quarta-feira já estamos embalados aí subindo com as vans carregado 12h50 da manhã 5h50 Brasília horário de Brasília nós estamos vocês estão no horário de verão nós não estamos mais no horário de verão o nosso fuso aí fica de 3 horas então é isso daí vamos subir até New Hampshire não é STI a locadora abre a 7h a conselhadora a 27h30 então chega lá em 4h chega um pouquinho antes de abrir a locadora já vai descarregando a van e só espera o cara vir checar para assinar depois corre para a concessionária depois eu tenho que mandar a bala para o porto e aí pegamos aquele trânsito todo lado a 495 em Massachusetts aí pessoal seguidor aí do canal Massachusetts o camarada aí muito obrigado aí pelo carinho abraço aí passou buzinando superclass aí ó serviço de vidro de carro autoglass service aí Massachusetts o cara aí legal legal caramba caramba vocês viram ali eu liguei liguei para o Alex o cara da van ali que passou estava o telefone na van aí eu liguei ele atendeu lá na van lá aí eu tive eu trocando uma ideia aí ele falou que assiste o Mivard também e conhece o patrão do Mivard e até onde eu passei ali a saída é 14 onde que o é o pátio da empresa do Mivard ali tranquilo vou falar uma coisa para vocês hoje foi uma pessoa para a Califórnia lá do meu terminal está com um overflow de Honda lá em San Bernardino até sei onde que é esse RELP deu aquela procurada no Google Maps que aqui hoje ia vazio até Ohio de Ohio parava lá na montadora na planta onde faz o acorde de outros carros mais e descer com uma carinha para a Califórnia não me confirmaram se a carga ia sair de Ohio até a Califórnia para ir lá na Califórnia talvez ficar até seis semanas até conseguir limpar o pátio lá a Honda botar a produção em dia em 2019 descendo e eu falei se não fosse agora Natal Natal é ano novo você tem que ficar lá eu iria se fosse fevereiro eu iria aí dava duas três semanas mandava Dani de avião lá passar um fim de semana comigo e fora que dá para fazer aquele recap aquele lance do logbook nós estamos passando providência em World Island toda essa região a GoPro parou de gravar sozinha eu não desliguei sacanagem GoPro 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 próximo seus bugs agora eu não sei nem que parte eu tava ali acho que perdemos até um pouquinho ali da 95 passamos aí estamos passando por área de providência né azul norte olha a cela dá para ver no cantinho da tela não deu para vir só o vídeo ali do entre aspas o trem bala americano né acho que dá 200 km por hora e alguns trechos somente mas o trem aqui nunca foi investido forte no trem de passageiro aí deixa eu contar a história então o cara foi para a Califórnia tem que ser agora o overflow da Honda pode ser até fica até meio de janeiro né dá umas seis semanas fica na Califórnia acho que vai acho que pelo padrão da empresa paga o hotel só quando for fazer as 34 horas no fim de semana só que os caras souberam dar no recap trabalhando local ali pela área metropolitana de Los Angeles né o REL é São Bernardino olha a cela e a direita dá para ver na Gopro no canto direito está aí o trem é o Boston Nova York tem que ser o trem e aí o cara você anda no recap ali ele trabalha todos os dias passando de 8 horas e meia 8 horas e 45 minutos na hora que eles carregarem e carregar põe põe off e dure dá um chapéu no logbook eletrônico o cara trabalha pelo menos segundo a sábado garantido e o overflow deve pagar muito bem e para chegar lá vai vazio até o raio depois de Columbus ali a fábrica em Marysville e carregue segue direção o oeste agora se a carga da fábrica vai até a Califórnia eu não sei mas já é um jeito se fosse fevereiro até ia até ia fazer esse dinheiro extra agora via Raster 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 é que chase the money né procurar o dinheiro trabalhar duro com o Dow B4 é bom pagou bem mais pagou bem mais aqui ó aqui tem essa região tem bastante português até como já liguei a rádio tem rádio português aqui agora a temperatura está em volta aqui uns 4, 5 quilômetros e o sol batendo começa a esquentar eu estou até com aquecedor desligado mas de mais lugar esses dias nossa senhora para fazer a primeira descarregada até quando eu tenho que botar outra camisa por baixo outro casaco por baixo que o meu casaco já não aguentou ficar a ciroula eu até precisava né a ciroula é aquela a calça por baixo que eu tenho mas de dia eu não precisava quando você fosse carregar a segunda fazer o preload que o sol já estava batendo já estava dando 5, 7 quilômetros agora vou ver como é que vai estar o porto né porque é na beira d'água ali vai até ventar tudo que tem direito vai ter que ficar de olho se o trésor não para olha o jeep aí ó e é um carro que vende pra caramba esse jeep viu é na área da doge é o jeep e a doge a picape é a mina de dinheiro é a galinha dos ovos de ouro dele cash call cal é a galinha dos ovos de dinheiro usa a pressão aqui praticamente se fosse o cash cal cash cash call cal cal né desculpa cal de vaca galinha dos ovos de ouro só de olho no povo só de olho daqui a pouquinho fica proibido o caminho o caminho nas duas faixas da esquerda vai ficar esperto ali quando passa no outro viaduto quando abre quatro faixas ó outro jeep passou também esse vídeo ali eu editei ontem em casa eu editei o comecinho dele ali com Nova York com a lojinha da Lamborghini da Ferrari e da Porsche ali legal os caras ali Lamborghini nem pedi pra entrar o cara não tava de muito boa conversa deixou eu ver mas não tava de muito papo não o cara da McLaren ali gente boa pessoal compra ele no Instagram dá um like tá vendendo as McLaren dele lá tá feliz da vida gente boa deixa ele entrar mostra aí nos botões sabe quando o cara tem animação e mostrar o carro quem sabe né quem sabe um dia você tá investindo no futuro cliente fica aí caminhão fica aí opa já vamos dar o corte aqui dói dói ó o limite aqui tô na beira d'água o limite aqui 50 milhas por hora tá até o descontrol pra ir de boa daqui agora abre 4 faixas aqui já vem a placa proibida aí o o cara da Porsche perguntou também não não pode olhar pode logo o da Lamborghini não tá muito papo não mas o da o da Lamborghini eu pedi ele acabou me dando um catálogo lá entendeu e aquela SUV ali tá tá vendendo vamos ver né eu quero ver que a economia tá bombando aí mas quero ver se mantém 2, 3 anos né porque você pode cortar os impostos também os dois primeiro ano primeiro, segundo ano que dá aquela euforia as empresas sobram dinheiro dá bônus pro funcionário quero ver depois continuar né e depois vem a conta né menos imposto o governo arrecadou mais depois vem a conta aí a gente vê aí o senhor Trump aí vai vir vai vir a eleição né já daqui 2 anos o Democrata já estou de olho e aí vai e aí a gente vai viver então vamos trabalhando enquanto tá busy tá busy pra trabalhar eu falo isso pra minha esposa tá busy oferecer o sábado pra trabalhar e a gente trabalha não é rega não porque no verão fica fraco né vindo de carro né desmontadora dão férias férias coletivas aquela coisa então fica bem fraco a loteria lá Powerball 230 milhões de dólares e o Megamiller 862 milhões é isso aí então já estamos chegando no Porto 10 milhas dá o que 25, 28 quilômetros por aí nós estamos voltando pessoal carregamos lá no Porto tava ventando tava frio e eu vou mostrar depois a carga eu tô com um 3Q7 um S7 pra segunda parada e depois três Tiguan e um Golf GTI são oito carros né por causa do peso mas dá pra sentir porque pô essa Q7 aí realmente ela é grande o S7 também compredão o S7 bem na capa inclusive não arrebentou mas aí tinha dois como é que eu vou falar dois é S7 mesmo dois aí pra fechar um de cada lado aí ficou beleza descendo o Conex 95 vamos dormir em casa 1h10 da tarde tem 3h30 de longbooks a gente vai tentar acabar parece nas 4h pra começar amanhã as 2h a primeira entrega é a 7h as 2h são as 7h na área de postos não tem 5h mas se eu sair as 2h eu chego talvez 6h da manhã lá já deu pra ver uma rua é um depósito o Del Storage a gente só já chega 6h, 6h15 aí vai soltando espere já os caras chegarem o pessoal aqui duas faixas somente tem a aula aqui que nunca acaba a entrada de uma rata que agora acaba com as blocos que o cara quebrou aqui coitado do camarada até eu aqui tô pianinho uma chaminha aqui agora nossa uma fumação lá do botão do cara aqui é a área dos apartamentos né vira de marrata aqui a gente passa rapidinho até a traga da ponta eu acho 21 arranca do caminhãozinho agora mais devagarzinho essa saúde pesa boa caramba vou filmar agora pra chegar lá no finalizão pra te mostrar essa cara só pra quem chegou até o final do vídeo exclusivo eu tive que parar na estrada devia ter filmado todos os carros com capa menos esse só tá o capô que é separado até essa parte da frente ela voou tive que arrancar ela voou tudo aqui deve ter partindo lá atrás no para-jogos traseiros ela tava todinha aqui voando pra trás vim pelo retrovisor e parei então praticamente eu tive que abrir o zíper das duas portas só das portas das frentes motorista e passageiro da frente pra poder soltar e sair arrancando aqui ó debaixo do para-choque quer dizer debaixo do capô desculpa que aí vocês podem ver tive que tirar embaixo um ferrinho essa é 2019 Q7 só na hora ó veículo de mobilidade então será que que é será que é não é a venda não tá venda como é que eu vou falar será que é test drive sei lá ah anyway 72.390 dólares quem acompanha motor V6 8 velocidades da transmissão ó dá o pausa aí pra quem acompanha dá o pausa garantir aí ó 4 anos 50 milhas que eu correr primeiro agora eu vou tirar de alguém aqui mesmo dentro do banco passageiro vai pro lixo vai pro lixo mas eu tirei foto quando parei ó lindona até combina com o caminhão né branco com o branco tá carga aí ó tudo 2019 Q7 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 o S7 compridaço mesmo mas antes essas capas eu ia conseguir mudar a Audi agora deixa só o cara e Tiguan 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 e o Golf GTI então essa foi a carga da viagem amanhã a gente começa duas e meia da manhã cheguei aqui faltando quatro minutos de logbook quatro minutos pra estourar do dó eu ainda dei o off duro e na esquina né tá aí pessoal deixar meu bom notificial pra vocês ganharam pra quem chegou até aqui então esse foi o nosso rolé começamos desde sábado hoje desde sábado a gente fez os passeios lá nas concessionárias e quarta-feira né então é isso aí quinta-feira ah nós vamos pegar Mercedes-Benz quando ficar vazio duas paradas nós vamos no porto Baltimore em duas localidades diferentes tem que pegar três rondas até Honda Fit um FP Fit e sete Mercedes-Benz acho que eu tenho duas série S aquelas banheiras legal legal